olha a vestimenta da criança ó já começa matando um eu peguei medalha errada bugada graças a deus ó tá lá gol servidor o cacete mano eu sou muito azarado e eu vou ter que ver esse vídeo aqui a porta e era vontade de verificar ganhos de agora a gente vai ver se toma lixo ai eu chamo de liga eu fico feliz assim tá mas não é porque são isso não tá tem gente que ali tem gente que não é no caso eu sou um lixo vocês também morrer que não lixo agora morrer que não lixo é mano é eu nem o deus acontece com uma pessoa ativa o chão estrelado não é o chão e abacamate é uma perfeita eu vou falar com vocês eu vou dizer que eu amo abacama que abacamate é uma perfeita mas não se complica com ela é uma que você não passa por você sofrimento é uma mais mais grave você passa toda aquela desgraça de tempo treinando com ela para conseguir chegar no display você ser mais sacrado ligado é mano aparentemente eu tô ficando muito bravo como você sabe que parar de canal porque eu posso falar que é possível é que eu tô gravando um vídeo que eu tô gravando aí também agora eu tô gravando um vídeo tá bom fica da hora tá delicioso ficar com vontade de ver aí mano vamos ver mano que você tá ligado coloco a a gente vai pegar a de espalho no time precisa que não tinha os básicos ali tal o tranquilo é do que você olha chico aí não é novo ele não percebo o lado é que a gente percebeu que os legais logo da hora não é obrigado é quando eu vou ver de boa eu vou ver como ficou um vídeo aí quando eu vou ver o bagulho sai todo lugar não dá pra fazer nada só dá pra ouvir aí eu fico aí eu me aí foi beleza o editação hd aí o vídeo sai aquela bosta mas sai uma bosta de tanto tamanho que não tem nem como contar não é bacana acho que é o marmo que demora para recarregar chupa frango vai nessa frango vai vai frango vai frango tá ligando muito bem a batida que o caraca de estar com mais depois cê vai daquela de um dado e você fica lá e com medo de começar a ficar putaça da vida começa a jogar papo assim não vai dano se não vai dar mais nada só que eu não quero assistir do youtube eu quero ser sincero com vocês eu tô me avisando que eu tô meio que puto com esse negócio de canal mas é então partiu tudo isso galera falou que fui